Um Deus apaixonado Mandou dizer que é pai Que ama tanto e tanto a cada um Que é teu filho de cabelo que nos cai Porque ele é pai, seu coração percebe Um filho apaixonado Morreu crucificado Paixão mais dolorida O mundo nunca viu Mas antes de morrer Amando seus amigos um por um Se ajoelhou, lavou os pés de cada qual Fez muito mais Se fez nosso alimento Ao longo do caminho Existe um pão e um vinho Que enchem de sentido A vida de quem vai Por isso ao receber Jesus, o Filho Santo de Javé A minha fé me diz que posso ser feliz E ele diz que vai ficar comigo Por isso ao receber A vida de quem vai